Parece que o próximo filme, Homem-Aranha 4, está a caminho, e novos rumores apontam para a preparação das gravações, e nos dão alguns detalhes do próximo sucesso da Marvel Studios e Sony Pictures, com indicações de que Vincent D'Onofrio pode assumir o papel do temível rei do crime. Embora detalhes sobre o enredo ainda sejam escassos, fontes confiáveis indicam que o filme promete trazer um confronto emocionante entre o herói e o icônico antagonista. Após o sucesso incrível de Homem-Aranha sem volta para casa, a Marvel está pronta para lançar mais uma aventura com o querido Tom Holland no papel principal. Sim, estamos falando de Homem-Aranha 4. Mal posso esperar para ver o que vem por aí. Todo mundo adora o Homem-Aranha, não é? Afinal, a Marvel tem investido em várias histórias legais desse herói aracnídeo. Lembra de quando trouxeram o Miles Morales em Homem-Aranha no Aranha Verso? Aquilo foi demais, né? Agora, com sem volta para casa, juntaram até o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. É inegável que a representação do Homem-Aranha de Tom Holland tem sido criticada por alguns por sua abordagem juvenil e pela falta do aspecto mais maduro do personagem. Embora tenha enfrentado desafios notáveis, ele ainda é visto como muito ligado aos Vingadores e ao legado de Tony Stark. No entanto, o próximo filme promete apresentar uma versão mais enraizada e madura de Peter Parker, o que certamente abrirá caminho para novos elementos e dinâmicas do aguardados pelos fãs. Além disso, o filme deve abordar as consequências do feitiço do Doutor Estranho, explorando se todos realmente esqueceram a identidade do Homem-Aranha. Questões como a memória de personagens que não estão na Terra e o impacto do feitiço em suas ações precisam ser esclarecidas. Os fãs estão ansiosos para descobrir como o enredo irá lidar com a entrada de novos personagens, incluindo a possibilidade de introdução de figuras como Miles Morales, a Gata Negra e, possivelmente, o aguardado confronto com o Venom. A abordagem dos relacionamentos de Peter Parker e as implicações de seus segredos ocultos também permanecem um tópico de grande interesse para os fãs. O quarto filme do Cabeça de Teia deve mostrar uma versão mais amadurecida do herói, abrindo espaço para novos elementos e desafios. É hora de vermos um Peter Parker mais próximo de sua versão dos quadrinhos, um gênio por si só, longe da sombra de Sr. Stark. Um dos aspectos cruciais a abordar será a vida urbana do Homem-Aranha, algo que ainda não foi totalmente explorado no UCM. A presença do Demolidor pode proporcionar essa oportunidade, levando o foco para o combate ao crime nas ruas de Nova York, longe das ameaças cósmicas. Com a alteração da memória de MJ e Ned, novas oportunidades e relacionamentos podem surgir para o Homem-Aranha. A introdução de personagens como Miles Morales ou A Gata Negra poderia trazer dinamismo e desafios ao enredo. Além disso, o filme deve mostrar um Homem-Aranha independente de mentores, assumindo suas próprias responsabilidades, e talvez, desempenhando o papel de mentor para outros heróis mais jovens, como o Miles Morales. Uma possibilidade intrigante para Homem-Aranha 4 é a promessa de um Peter Parker mais maduro, e a Marvel parece estar se encaminhando para entregar exatamente isso. Uma questão que vale a pena considerar é a presença de Norman Osborn. A sua entrada no universo cinematográfico atual levanta várias questões interessantes. Como o Peter Parker vai lidar com a presença de Norman Osborn, especialmente considerando que ele já sabe sobre sua identidade? Não é o fim da linha para o Homem-Aranha. Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e Marvel. Fecha aspas. Eles estão planejando mais três filmes com o Tom Holland e a Marvel. E isso deixou a galera toda no suspense, pensando o que vai rolar nesses próximos capítulos. De acordo com o conhecido insider Daniel Richman, embora seja tão confiável quanto o Hollywood Reporter, tem acertado muitas previsões nos últimos anos, principalmente relacionadas a Marvel Studios. De acordo com ele, as gravações começarão a rodar em setembro de 2024. Embora não seja uma confirmação oficial, vários anúncios recentes confirmam o que ele disse. E um desses anúncios foi o próprio Kevin Feige. Em uma entrevista, Kevin Feige mencionou que a história de Homem-Aranha já está em desenvolvimento e que os roteiristas estão trabalhando nela. Algum tempo depois, no começo deste ano, Tom Holland deu uma entrevista para a The Hollywood Reporter, falando sobre o seu papel como Homem-Aranha, e a continuação desse papel dentro do MCU. Ele disse que tinha um monte de novas ideias, e que já participou de uma série de reuniões de desenvolvimento para Homem-Aranha 4. Tom Holland já se reuniu com todo mundo que envolve a produção do próximo filme de Homem-Aranha 4. Então já temos aqui gravada a produção de Homem-Aranha 4. Lembrando também que temos o simbionte do Venom que ficou no universo principal da Marvel, e talvez tendo alguma relação no quarto filme do Homem-Aranha. Além do fato de que o Demolidor pode ter um grande envolvimento, já que atores como o ator que interpretou o Rei do Crime, falou que em breve vai lutar contra o Homem-Aranha no Twitter. Provavelmente, talvez seja o grande vilão de Homem-Aranha 4. E ali teremos uma participação maior do Demolidor, já que a sua série vai lançar no início de 2025 e no final do ano tem uma participação muito maior, em Homem-Aranha 4, com o Rei do Crime como principal vilão. O que faz muito sentido, já que o Rei do Crime também é um grande vilão do Homem-Aranha. Se tudo correr conforme o planejado, a estreia do filme em 2025 vai vir com tudo na fase 5 do universo cinematográfico da Marvel, trazendo ainda mais expectativas para o futuro das histórias de super-heróis. E com o estrondoso sucesso de Homem-Aranha sem volta para casa, temos certeza de que a expectativa está lá no alto para o próximo capítulo dessa história incrível. No entanto, nós tivemos a greve dos roteiristas que já acabou. Mas ainda temos a greve dos atores acontecendo neste exato momento. A greve dos atores ainda não acabou. E pode estar longe de acabar, e muito provavelmente, com muita positividade, talvez termine no final deste ano, lá por dezembro. Então eles já estão estipulando ali um retorno para o final do ano que vem. Se a greve dos atores continuar por um bom tempo, pode ferrar ainda mais a situação, e meio que já está ali reservado um contrato com os atores, com dados reservados para as gravações no final do ano que vem. Outros fatores importantes incluem a possibilidade de introdução de Miles Morales e o envolvimento do Demolidor, o que poderia adicionar mais profundidade ao enredo. Tudo isso faz com que a expectativa para Homem-Aranha 4 esteja cada vez mais alta. E enquanto aguardamos mais notícias, comenta aqui. Você está hypado para o filme do Homem-Aranha? Ou para algum outro filme da fase 5? Comenta aqui embaixo. Tamo junto galera. Até a próxima. Fui.